E olha só gente, mais um caso bárbaro, choca e birável, uma jovem de 20 anos, grávida de 7 meses e saqueou a barriga dela. Leandro Weidman está ao vivo em Rio Preto com os detalhes pra gente. Oi Weidman, bom dia. Olá Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A polícia civil já começou a investigar esse caso. Dara Santos de Souza, de 20 anos, teria dado aí vários golpes de faca contra a própria barriga e com isso, infelizmente, ela conseguiu matar o bebê. Ela estava grávida de 7 meses e meio. E esse caso bárbaro, como você disse, Casa Grande, aconteceu ontem no centro de Ibirá. Ela foi socorrida para a Santa Casa da cidade, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o hospital de base aqui de Rio Preto. E segundo a assessoria de imprensa do HB, ela está internada na UTI e entubada, mas o estado de saúde dela é estável. Ainda não se sabe, Casa Grande, o porquê essa jovem teria cometido este ato tão bárbaro e que chocou toda a nossa região. A nossa produção tentou contato com alguém da família para ver se tinha mais alguma informação, mas infelizmente nós não conseguimos falar com ninguém. E nesse tipo de situação, a mãe, ela pode responder por aborto provocado. Casa Grande. É, realmente uma história muito chocante Ibirá, sempre tendo casos bastante complicados, né, Leandro? Situações que a gente sempre acaba trazendo repercussão na região. Uma cidade pequena, mas que acaba trazendo mais um caso realmente muito bárbaro e muito chocante. Sete meses de gestação, está bem próximo ao parto e uma mãe faz isso com uma criança que já estava prestes a nascer. Vadim, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, dá um toque pra gente e volta aqui no nosso SBT Interior. Tchau, tchau.